ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. A operação, intitulada Mão na Massa, foi realizada durante a manhã desta sexta-feira. Acompanhado de três fiscais, o diretor de fiscalização, Fábio Domingos, iniciou a ação na padaria colonial, na rua Miguel de Frias. No estabelecimento, foram apreendidos mais de 40 quilos de alimentos impróprios para o consumo. O que mais chamou a atenção foram alimentos prontos, que eram armazenados para reutilização. A operação Mão na Massa, por determinação da secretária Cidinha Campos, que fôssemos em padarias no Rio de Janeiro e em Niterói. E viemos aqui na padaria colonial, onde já encontramos 40 quilos de produtos impróprios ao consumo. destes alguns vencidos e alguns sem qualquer informação, seja de data de fabricação, seja de data de vencimento. O proprietário da padaria, identificado apenas como Antônio, após perceber a presença da nossa equipe de reportagem, demonstrou nervosismo e exigiu que saíssemos do local. O segundo comércio vistoriado foi a padaria e confeitaria Beiramar, na rua Coronel Moreira César. O estabelecimento, que mostrou uma limpeza impecável nas cozinhas e nos locais em que os alimentos são armazenados, também pecou na validade dos produtos comercializados. Aproximadamente 13 quilos de alimentos vencidos foram encontrados. Porém, o açougue que funciona na padaria mostrou estar em ótimas condições. Nesse momento, está sendo fiscalizada a Câmara Frigorífica da padaria Beiramar. Os alimentos, como vocês podem ver, estão armazenados da forma correta. Mesmo assim, a fiscalização está sendo feita minuciosamente. Segundo Domingos, essas operações servem para que os comerciantes mudem a atitude e se adequem às formas corretas de armazenamento e comercialização de alimentos. Ele pede ainda que a população os ajude e denuncie em casos semelhantes pelo telefone do Procon, no número 151. Foi lavrado aqui um auto de infração. Esse auto de infração fiscal, daquilo que foi visto na padaria, ele relaciona tudo ali que foi encontrado e é colocado um auto de infração. E esse auto é deixado uma cópia para o fornecedor, no caso aqui o dono da padaria, que tem 15 dias para apresentar defesa e razões. Essa multa varia, conforme determina a lei, de 200, podendo chegar até 3 milhões de UFIR. Em reais isso dá de 480 reais até 7 milhões de reais. Moradores de Caraí que compram os produtos das padarias fiscalizadas falaram sobre a importância da ação ser realizada constantemente. É importante que a gente fique sabendo quais são os lugares que efetivamente respeitam a qualidade e os direitos do consumidor. Acredito que seja muito importante, porque precisamos saber o que a gente anda se alimentando, o que a gente anda consumindo, né? Então a população precisa da fiscalização. Nesta sexta-feira, eleitores de Niterói que tentaram fazer o recadastramento biométrico não conseguiram realizar o serviço. O Tribunal Regional Eleitoral espalhou avisos por todo o estádio, apontando um problema que aconteceu devido a um link que parou o sistema em todo o Brasil. De acordo com a coordenadora da biometria de Niterói, foi a primeira vez que isso aconteceu. O que ocorreu foi em todo o Brasil, não apenas em Niterói. Dado esse fato, não temos condições de acessar e, portanto, não temos condições de atender ao público. Efetivamente, nós damos atendimento explicando. Mas isso é uma coisa que desagrada ao cidadão que sai da sua casa com a intenção de vir e realizar a sua biometria. A partir deste sábado, o cadastro biométrico também poderá ser feito aos sábados, de 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. A partir deste sábado, o cadastro biométrico também poderá ser feito aos sábados. O que você vai fazer? É, dá para perceber quando alguém não está bem preparado, né? Faça vestibular universo com FIES sem fiador. Além da estrutura completa, para você aplicar nos laboratórios o conteúdo da sala de aula, agora tem FIES sem fiador. Inscreva-se já no vestibularuniverso.com.br e saia bem preparado. A partir deste sábado, o cadastro biométrico também poderá ser feito aos sábados. O gerente de uma distribuidora de produtos elétricos e hidráulicos, Marcos Antônio Soares dos Santos, de 44 anos, foi assassinado na noite da última quinta-feira com aproximadamente 10 tiros quando saíram do trabalho na rua Raul Engruber, no bairro Mutuar. Segundo policiais de destacamento de policiamento ostensivo do bairro, eles ouviram os tiros e correram para o local e encontraram um grupo de criminosos que estavam em uma moto e em um carro. Houve troca de tiros, mas os bandidos conseguiram fugir. Segundo a polícia, a hipótese de ter havido um assalto é praticamente descartada, já que nada da vítima foi roubado. O caso foi registrado na delegacia do Mutuar. Nós viemos ao Instituto Médico Legal de Tribobó, em São Gonçalo, onde está o corpo da vítima e tentamos conversar com a família de Marcos. No entanto, muito abalada, elas não quiseram gravar a entrevista. Guilherme Peixe para o Passaponte Notícias. Guilherme Peixe para o Passaponte Notícias. Nesta sexta-feira, por volta das 4 horas da tarde, Dois assaltantes armados entraram em um ônibus da linha 49 da aviação Ingá e assaltaram um trocador de ônibus, levando todo o seu dinheiro. Na tarde desta sexta-feira, um ônibus da linha 49 da aviação Ingá foi assaltado por dois homens. Os ladrões roubaram somente o cobrador e levaram cerca de R$ 200. O caso foi registrado na 78DP. O cobrador indignado falou sobre o ocorrido. Um levantou, meteu a mão na gaveta, falei, o que é isso aí que está acontecendo? Ele falou, não reais, só quero dinheiro. Falei, pô, vai roubar o trabalhador? Aí o outro foi, meteu a mão, puxou, puxou, ó. Não tenta, é só o dinheiro. Se reagir, você vai se machucar. Nosso prefeito, que prometeu, foi lá na minha comunidade, prometeu o segurança, prometeu isso, aquilo, nem mete a cara na pista. Então, eu estou chateado. E o pior de tudo é que eu vou ter que pagar isso ainda. O tenente-coronel Chagas, comandante do 12º Batalhão, falou sobre o índice de assaltos nessa linha de ônibus. Nós estamos iniciando um serviço na Alameda, baseado nas informações que nós temos de análise criminal, onde nós estamos aumentando o serviço de motopatrulhamento na Alameda e mediações, com abordagens nas baias ali, onde os veículos passam. E a gente detectou que ali tem acontecido um número grande de roubos, né? E também a abordagem a veículos que vêm do centro e também da região do Cubango. E aí E aí Abertura Rádio Mania 90,9 Rádio Mania O final de semana promete ser ensolarado. Apesar do frio pela manhã, a temperatura sobe e o calor predomina. Uma boa notícia para quem pretende aproveitar e pegar uma praia. Em Niterói, os termômetros devem registrar entre 17 e 33 graus. Em São Gonçalo, a previsão é de que a mínima não seja inferior a 16 graus e a máxima fica em torno de 33 graus. Em Itaboraí, a temperatura mínima prevista para a região é de 15 graus e a máxima é de 33 graus. Em Maricá, a previsão é de mínima de 16 graus ao amanhecer. Porém, no decorrer do dia, os termômetros podem atingir os 33 graus. E aqui estamos nós para, mais uma vez, conversarmos com você sobre as dicas culturais para o seu final de semana e da sua família. Os eventos são todos gratuitos e todos aqui na nossa região. Em Niterói, nós vamos ter pela primeira vez a apresentação de um grupo chamado Sam Bebê, que é um grupo de espetáculos para pai, mãe e bebês, com muita música, muita contação de história, muita brincadeira, muita alegria, lá no Campo de São Bento, no sábado de manhã, indo até o iniciozinho da tarde. E é um programa para bebê mesmo, entendeu? Música para bebê, para criança. E é um programa daqueles que, quem não conhece, inclusive, pode ir com bebê ou sem bebê, preferencialmente levando os seus bebês para um espetáculo. Em Maricá, a programação continua aquecida, com espetáculos musicais na praça principal da cidade, que, na verdade, é a Praça Conselheiro Macedo Soares. É uma programação com os artistas locais dentro da feira de agropecuária que está acontecendo lá, a feira do agricultor, corrigindo, feira do agricultor. E tem uma programação extensa, meio extensa, com música de todos os gêneros, e para participação, com barracas, comidas. Uma festa animada, uma festa bacana, festa para a população mesmo, local, aproveitar e curtir aí o final de semana. Já em Itaboraí, no último sábado do mês, nós temos a Seresta, que é uma tradição todo último sábado do mês. As pessoas vão para a Praça de Itaboraí e ouvem lá os seresteiros, que não são poucos, são muitos, liderados lá pelo prestigiado Edson Saraiva. E é uma programação muito bonita, muito tradicional, em que as pessoas podem ouvir belas canções do cancioneiro popular brasileiro e, como a gente está dizendo, é gratuita. São Gonçalo, a dica vai para o Sesc, ainda dentro das comemorações do mês do folclore, que é agosto. Nós vamos ter no Sesc, São Gonçalo, a roda de espetáculos, O Boi Quer Brincar, que conta um pouco a história do pai Francisco. É, aquele mesmo, o pai Francisco entrou na roda. Pois é. E entra também Bumba Meu Boi, entra uma série de elementos da cultura brasileira, tudo isso para a garotada, para o pai, para a mãe. E tem também um trabalho para terceira idade, acontecendo lá no Sesc. Um trabalho para os idosos, um trabalho para as pessoas que querem se exercitar no final de semana. Isso tudo gratuitamente. É só pegar uma senha antecipadamente, aparecer lá no Sesc, São Gonçalo, e conhecer a programação que vai estar sendo oferecida no sábado e no domingo. E nós hoje vamos falar, estamos entrando aí na Semana da Independência, semana que antecede o 7 de setembro, vamos falar de um poeta português. Um poeta muito querido, muito amado no Brasil. Um poeta que, por sinal, tanto os brasileiros quanto os portugueses amam muito, que é Fernando Pessoa. Esse livro é um livro de uma edição que está sendo comercializada por um preço acessível a todo mundo. É o livro Mensagem, de Fernando Pessoa. O único livro, por sinal, que Fernando Pessoa publicou em vida. Todas as outras obras do Fernando Pessoa foram publicadas depois dele morto. Mas essa aqui foi publicada três meses antes dele morrer e teve alegria de ver. Então, a nossa dica de leitura é Mensagem, de Fernando Pessoa, nessa linha editorial que está aí por um precinho bem barato, aproveitando aí essa semana de Bienal do Livro. E nós queremos sugerir que você, nosso telespectador, telespectadora, visite a Bienal do Livro, encontre um tempo para levar a família, para ir até a Bienal, porque é um programa bacana. As dicas culturais da TV Passaponte ficam por aqui. O nosso e-mail é cultura.passaponte.tv.br. Estamos aguardando aí os seus contatos. Muita cultura e muita arte para fazer um mundo melhor. Muita cultura e muita arte para fazer um mundo melhor. Muita cultura e muita arte para fazer um mundo melhor. Jornal do Livro ZYB 533 TV Passaponte Canal 32 Uma emissora da Fundação Universo Legenda Adriana Zanotto